Este é o Tapa da Mua Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que aboram sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo maravilha contigo. Tudo bem. Muito feliz que vamos retomar hoje mais um Conexão Cassino. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo pela quarta vez, Ricardo Souza. Tudo certo, cara? Tudo tranquilo. Fala, Júlio. Fala, Paulo. Vamos para mais uma. Mais um Conexão Cassino diretamente. A gente não chama oficialmente de Conexão Cassino, mas já está praticamente sacramentado, já que todo episódio contigo é um episódio que segue uma certa linha de pensamento que eu acho que a gente vai seguir agora. Estamos indo para o quarto episódio com o Ricardo. Quem não ouviu, quem não conhece o Ricardo, escutem depois desse episódio o episódio 23, onde nós falamos sobre o século do totalitarismo, o século 20. Falamos no episódio 52 sobre a Revolução Russa e falamos no episódio 88 sobre um personagem disso tudo chamada Olga Benário, que envolve Brasil, nazismo, União Soviética e tudo mais. Escutem esses episódios depois deste, porque neste episódio nós vamos falar sobre um tema delícia, unanimidade dentre os convidados do TAPA. Exatamente, o golpe da Proclamação da República. E vamos ver se o Ricardo concorda que foi golpe. Mas antes disso, só para avisar, pessoal, show notes vão ter todos os episódios aí para quem quiser ouvir os outros. Quem não conhece vai estar no show notes episódios. Mas antes então da gente começar o nosso episódio, Júlio, vamos para os nossos recados únicos iniciais. É isso aí então, Paulo. Que episódio, que aula. Isso aqui é a aula que eu não tive no meu ensino fundamental, o ensino médio, nunca tive. Também eu estava nem aí para a Proclamação da República naquela época. Mas que aula, cara. O Ricardo é sensacional. Com certeza. E é interessante pensar como tem elementos de novo. Que nem o episódio que a gente fez sobre a Olga. As coisas no Brasil são cíclicas. Elas vão acontecer. E digo essa passagem, infelizmente, o que eu acho que vai acontecer vai passar 25 anos, 30 anos. Talvez não a gente, mas outras pessoas vão estar fazendo um podcast sobre como os anos 2020 eram parecidos com os históricos brasileiros. Exatamente, cara. Ah, é o dia da barmota, né? A gente está trancado sempre na mesma coisa. Quase que eu quero. Não tem sites aqui nunca, velho. É verdade. Mas é isso, pessoal. A emancipação individual é o único caminho para a libertação. E saia do Brasil. Saia da cabeça do Brasil. Vá viver a sua vida. Porque o Brasil é cíclico. Proclame a sua individualidade. Ah, essa é uma boa frase. Guarda para o slogan. Bom, pessoal, para quem, então, está afim de empreender, para quem quer conhecer um parceiro que quer tocar com a sua contabilidade e você poder se preocupar com a sua empresa, DBI Contabilidade é a nossa parceira, está apoiando a gente e é a contabilidade que eu utilizo na minha empresa. Recomendo. Exatamente. É só entrar no tapadamanvisível.com.br barra DBI, D de dado, B de bola e de igreja. E fale que você foi através do Tapa, porque já tem ouvintes nossos indo procurar a DBI. Então, a gente quer saber se você está buscando os nossos parceiros. Exatamente. Além disso, para fazer o nosso apoio, fazer o apoio ao projeto do Tapa da Mãe Invisível, entre o nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Lá tem todas as formas de apoio que é possível fazer para o Tapa, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. E se você quer conhecer mais sobre o projeto do Tapa, a gente colocou um vídeo novo no apoia-se que explica toda a nossa filosofia, o que a gente pensa e por que vale a pena apoiar. Então, se mandar o nosso apoia-se para um amigo lá, o cara vai ter a explicação lá de o que é o Tapa lá dentro. Exatamente. Bom, para você que quiser, então, gastar os seus bitcoins ultravalorizados, que agora vai ter o recorde novo, depois da, sei lá, décima morte dele, anunciada pelos comentaristas tradicionais. O Bitcoin está a 70 mil? Nem é como é, tipo... É, 60, 70 mil. A gente está em outubro de 2020, isso vai ficar para a história. O Bitcoin está entre 60 e 70 mil. Uma micharia, para quem está ouvindo em 2025. Uma micharia. Então, quem quiser nos doar os bitcoins, tem a nossa carteira do Tapa, né? Doar, eu digo, para ganhar as mesmas categorias do apoia-se. Pode doar lá, está tudo no site. Tem os nossos outros patrocinadores, pedimos que vocês entrem pelos nossos links para demonstrar, então, que a gente está enviando tráfego para os nossos patrocinadores. E demais itens, Amazon, quem quiser comprar livros, entre pela nossa lojinha, a lojinha do Tapa, que está lá no site. Exatamente. No site tem tudo. Hoje tem vários livros indicados, inclusive de literatura e tal. Está tudo no nosso show notes. E é só entrar lá pela Amazon, dentro de qualquer link, e fazer as suas compras na Amazon, que a gente ganha um rebate. Exatamente. E todas as novidades do Tapa estão no tapadomeuvisível.com.br. Lá tem a livraria que o Paulo já falou, os artigos, os canais de WhatsApp e Telegram. E cadastro da nossa base de e-mails e todas as nossas redes sociais. Nos procurem no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Deixe o seu like ou deixe o seu dislike. Se deixar dislike, a gente vai conversar. Por que você não gostou do episódio? Vamos bater um papo. E nos sigam e ative o sininho e coisa arada. É isso aí, então, Paulo. No YouTube tem rolado muita discussão, né? Muita conversa. Exatamente. É uma coisa bem surpreendente. Quer comentar sobre o episódio? Então vai lá no YouTube. É aí, a gente interage por lá. É isso aí. Vamos voltar para o episódio, que está excelente. E para quem não conhece o Ricardo, quem não ouviu os episódios com ele, fala o breve currículo dele. Já vamos para o assunto, que a gente tem muita coisa para falar, Júlio. O nano-currículo do Ricardo é historiador formado na FURG, a Universidade Federal de Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, do país pertencente a Grande Mostarda, as piada velha que eu não deixo de fazer jamais. Ricardo, como o Fux falou, como eu já falei também, nós temos uma unanimidade aqui dentro dos convidados do Tapa, que quando a gente aborda em alguma coisa, em algum assunto que a gente está falando, quando se fala da Proclamação da República, o cara fala meio que já se atira, assim. Sem a gente cutucar, a pessoa já fala. Não, que não foi Proclamação da República, foi um golpe. Todo mundo sempre faz essa ponderação, estamos invictos. Todo mundo que fala da Proclamação da República, esse fato que ocorreu no dia 15 de novembro de 889, diz que foi um golpe. Só para a gente passar essa régua inicial, qual é a tua percepção sobre essa terminologia? Bom, não tem dúvida de que foi um golpe, na verdade é uma quartelada, que se chama quartelada, tropas na rua, e o Deodoro da Fonseca foi o líder de tudo isso. Mas nesse episódio nós vamos tratar, basicamente, das fissuras na monarquia brasileira, uma monarquia que só com Dom Pedro II, só no segundo reinado, levou praticamente 50 anos. Então dá para se imaginar a quantidade de desgastes acumulados durante esse tempo para chegar nessa gota d'água que é a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E eu até puxei aqui, porque tem muita gente que é saudosista da monarquia, né? E do Império, Brasil Império. Eu acho que a terminologia chama muita atenção, né? Uma vez no exterior eu falei para um pessoal Nova Zelândia que o Brasil tinha sido um império, eles abriram os olhos, ah, Império, Brazilian Empire, ninguém conhece, ninguém sabe. E as pessoas eu acho que elas talvez valorizem mais do que deveriam, só por ter esse nome, porque eu até fui ver aqui, é difícil de achar, né? PIB per capita da história do mundo, 1.800 a 2016, índice da Oxford, vou botar no show notes, América Latina estava localizada, enfim, abaixo da média do mundo de PIB per capita, eu vou botar o Brasil logo mais aí, ou seja, nossos gestores públicos até então estavam piores do que a média do mundo. Então, talvez se pensar um pouco, eu não sei, Ricardo, qual é a tua opinião de forma geral, assim, tu quer dar uma apanhada, o que que estava acontecendo antes da gente chegar nessa situação, da proclamação? Bom, é necessário já destacar de saída que o Brasil era o único país que tinha um rei, certo? Um imperador, nas Américas. Então, isso já destoava completamente do clima que se vivia no continente. E o Dom Pedro II, ele foi acumulando desde, assim, os problemas com, por exemplo, com o exército, com as elites políticas, elites econômicas e, inclusive, eclesiásticas, eles foram se avolumando a tal ponto que, vejam bem, um regime que é tido como elitista, que é uma monarquia, ele termina, em 1879, abandonado por todas essas elites e com algum respaldo popular. Vejam o paradoxo. Muito por conta da abolição da escravatura. Mas isso aí, agora nós vamos conversar com mais vagar e mais pontual essas questões todas. Os outros países da América já tinham feito a sua independência, assim como o Brasil também já tinha feito, mas a independência deles foi uma transição de regime também, né? Exatamente. Passou de regime monárquico. De colônia para... De colônia, eles passaram de colônia a ser república. Direto. O Brasil foi de ser colônia e virou uma monarquia. Exato. Um príncipe português, que era o Dom Pedro I, né? Que era herdeiro do trono português também, né? Exato. Ele retorna a Portugal e vira Dom Pedro IV em Portugal. O Dom Pedro I. O Dom Pedro I nosso e vira Dom Pedro... Ele vira rei em Portugal também. E daí aquela questão que ocorreu com o Dom Pedro II, que ele era muito pequeno para assumir o trono, não é que ele entrou nessa situação porque o pai dele morreu, não. Ele entrou nessa situação porque o pai dele foi para Portugal. Não, a mãe morre cedo, ele com cinco anos, em tese ele já é o rei do Brasil, né? Em 1831, ele já é o rei do Brasil. Claro que aí tem o período da regência, tem os regentes, primeiro a regência tri, né? Depois a regência una. E em 1840, com 15 anos, ele se torna imperador de fato. E assim, o exército, no caso, que é o grande responsável pela proclamação da república, ele era uma instituição que desde todos os tumultos que ocorreram do período regencial, alguns membros do exército estavam envolvidos. Então isso ajudou a criar na monarquia uma certa desconfiança em relação à instituição. Não obstante isso, se vocês observarem, as outras repúblicas na América Latina estavam sempre envolvidas em lutas de facção onde os militares estavam envolvidos. Então os militares foram sempre um pouco escanteados pela monarquia porque eles eram mal vistos. E bom, com a guerra do Paraguai, já vou avançar um pouco aqui no tema, surge no exército brasileiro um senso de corporação que não existia até então. O exército era muito desprestigiado. Então a gente pode pensar assim, o império chegou a criar uma guarda nacional que era organizada regionalmente inclusive para enfraquecer o exército, para tirar a força do... E isso em algum momento, com o passar dos anos, com todas as outras questões que a gente vai falar aqui, acabou por culminar nesse 15 de novembro. E a gente já veio antes, na verdade, a monarquia já veio enfraquecida também pelo período da regência. A regência foi o período que tiveram o maior número de revoltas contra e a tentativa de esfacelamento do país. E só para pontuar o meu ponto, pontuar é bom, é cacofonia não dá. Só para ilustrar o ponto que eu tinha comentado antes, a gente está falando aqui de PIB per capita, ou seja, pega o PIB nacional e divide pelo número de pessoas no país. Obviamente, os indicadores aqui são difíceis de serem, não são tão bem medidos quanto hoje em dia, mas em 1900, a América Latina tinha um PIB per capita de 1.365 dólares, enquanto o Brasil, isso é ano, né pessoal, enquanto o Brasil é 606 dólares e o mundo, ele está acima da América Latina. Então, só para vocês verem que realmente não está tendo um bom desempenho, né? Eu não sei sobre o período da regência, assim, Ricardo, o que tu pode nos pontuar que é o que tu acha que é mais importante? A própria chamada Revolução Farrupilha, a Guerra dos Farrapos, é uma dessas, dessas primeiras, primeira não, porque a Inconfidência Mineira também é que no caso, já ainda no período colonial, uma tentativa de separação e instauração de república. Aliás, sobre a Inconfidência Mineira, que ela ocorre no mesmo ano da Revolução Francesa, os envolvidos na Inconfidência Mineira, muitos deles eram estudantes de Minas Gerais que tinham estudado em Coimbra e tinham tomado contato com as ideias, ideias francesas, e um deles, inclusive, estudando Medicina na França, teve contato com Thomas Jefferson. Os Estados Unidos já eram independentes naquele momento ali e ele buscou, inclusive, um apoio do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson disse que não poderia apoiar a Inconfidência Mineira formalmente, mas que seria muito bom se o Brasil se tornasse também uma república. Ah, que teve vários momentos, várias oportunidades que o Brasil teve no passar dessa história que poderia ter ido para o lado certo e acabou não indo para o lado certo, acabou se abraçando em ideais mais toscos. É complicado, por exemplo, quando eu estava falando da Revolução Farroupilha, é a mesma questão. É mais um surto republicano que ocorre no Brasil, uma guerra que dura dez anos do sul contra o centro e, na verdade, se nós vamos colocar um ponto que é chave nessa questão da queda da monarquia brasileira é a centralização. A monarquia brasileira passou a ser acossada cada vez mais pelas elites regionais que não tinham espaço nem político nem administrativo e também uma questão fiscal porque o recurso todo ia para o centro, ia tudo para a corte. Então, esse é um fator primordial para a gente analisar essa questão do final da monarquia. Todos os recursos iam para o centro? Isso é a história do Brasil. Pois é, a gente vê uma questão que remete a essa época e como tu estava falando, Paulo, de não entender por que existem saudosistas em relação à monarquia, existem saudosos em relação a um império ou a ter um rei ou algo do tipo, é porque a nossa república também não é uma república. Não existe, se vocês forem observar a história da república brasileira, o que caracterizaria uma república? A separação entre o que é privado e o que é público. Mas essa separação a gente não consegue enxergar em relação à política brasileira e à administração brasileira. Os interesses privados estão sempre, parece que, na frente dos interesses públicos. Então existe uma frustração em relação às ideias republicanas no Brasil. Exato. E também o nome é República Federativa do Brasil, também não é um federalismo. É isso que a gente vai entrar também no fim do episódio. Porque não é uma união de estados, não foi uma união de estados. Existe um país fragmentado e não estados que se unem para formar um país. É o contrário. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo e investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. E daí, esses estados não eram nem estados, províncias. Províncias. Também não tinha nem uma definição muito bem, porque cada canto era de um jeito. Do lado espanhol, se dividiram em republiquetas, em várias repúblicas quando a Espanha perdeu a força. No Brasil, por causa do dia do Fico e outros fatores, conseguiram consolidar numa força única e por se manter dentro de uma monarquia também, talvez se manter dentro de um regime, fez com que mantivesse a unidade. Os motivos, os motivos dessa unidade levou, no momento da independência, a esse quebra-pau todo, porque todo mundo queria se separar também, que nem aconteceu do lado espanhol, não? Não é exatamente que quisesse se separar. A questão é que começam a, vamos por, vamos olhar o caso já avançando em relação à questão que determina no final a perda de apoio da monarquia. São Paulo, por exemplo, começa a ter com o café no Oeste Paulista, começa a ter um poder econômico muito grande. E existia uma sub-representação dentro da monarquia da política paulista e a questão fiscal também, a cobrança, os impostos que adivinham da venda do café, por exemplo, não retornavam para São Paulo. Então, essa é uma história que também a gente escutou aí algum tempo atrás que o Sul sustenta o centro, enfim, o Nordeste, não sei o quê. É uma história que a gente também acaba repetindo. Então, o Dom Pedro II foi perdendo, foi perdendo as bases que sustentavam a monarquia ao longo do tempo. É claro que a atacada final vem com a força do exército, mas quando chega o 15 de novembro ele já não tem ninguém para ficar do lado dele. É impressionante que ele sai do país dois dias depois. É um negócio que não tinha apoio nenhum, coitado. Não, ele foi muito, até essa questão do exílio da família imperial é uma questão que até se dá para considerar um pouco triste porque ele governou o país por 50 anos e ele saiu escurraçado do Brasil. Ele morreu morreu na França, morreu triste, flagrantemente triste porque ele sentiu como uma ingratidão. O Deodoro, inclusive, era amigo dele. O Deodoro da Fonseca era amigo dele. Mas é difícil de fazer agora juízo de valor sobre as pessoas, passou-se tanto tempo e tem variadas motivações de todos esses agentes que participaram, mas não dava para se classificar como o império dele. Ele ficou 50 anos no poder e o império dele não tinha um bom desempenho. A razão pela qual existia tanto conflito interno era justamente porque era um país mal gerido. Não acha, Ricardo? É, eu tento concordar que era um país mal gerido, mas talvez um dos elementos que sejam mais determinantes é que uma monarquia na América naquele momento ali depois que os outros países já eram repúblicas há 60 anos é que era uma coisa completamente já deslocada do ponto de vista histórico. já não fazia sentido ter um rei. O movimento republicano ganha força justamente quando a Guerra do Paraguai é considerada tanto o auge do império brasileiro como o início do declínio. Por quê? Porque nesse momento é o momento que o exército toma um sentido de corporação. Só para contextualizar qual é o ano da Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai começa em final de 1864 e termina em 1870. E em 1870 ainda demora vejam que as coisas são muito lentas muito vagarosas só que 1870 tem um outro marco que é o Manifesto Republicano o Manifesto Republicano ele ataca principalmente as questões da carta da Constituição de 1824 qual é o grande problema o poder moderador que tinha o imperador ele na verdade ele conseguia jogar com todas as forças tanto econômicas quanto da política mesmo o Senado vitalício desmanchava a gabinete trocava o liberal pelo conservador o conservador pelo liberal e nesse Manifesto Republicano onde tem muita questão da federalização tem uma consigna que está ali que é o seguinte que se não houvesse a centralização levaria o desmembramento e a descentralização conseguiria manter a unidade e outros pontos inclusive um ponto que nós falávamos que somos da América queremos ser americanos o que eles queriam dizer com isso? Queriam dizer que um regime monárquico era um regime em moldes europeus estava completamente fora do que estava acontecendo em toda a América Sim mas os outros países aqui na volta o que tinha de bom? estava a Argentina só que estava bem? Não a questão nem era o que tinha de bom porque o que tinha de exemplo bom? Não aí é que está se considera inclusive que o regime monárquico brasileiro talvez fosse mais republicano que as repúblicas aqui na volta porque essas repúblicas sul-americanas acabaram sendo tomadas pelo caudilismo esses líderes militares locais que montavam facções e guerreavam até a morte o império brasileiro praticamente ele sobreviveu a isso ele conseguiu ele conseguiu isolar um pouco essas lideranças só que como no Brasil tudo acaba acontecendo com atraso esse caudilismo militar veio depois veio 50 anos depois dos outros com a proclamação da república aí o Brasil teve seus caudilhos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto antes do dia 15 de novembro de 89 teve duas questões que eles chamam de questão teve a questão militar e a questão religiosa a questão militar veio por causa da guerra do Paraguai os caras não tinham prestígio os caras estavam querendo imagina o seguinte que o exército vence a guerra do Paraguai só que ele não pode opinar na política e não quer dizer que os militares não opinassem na política porque muitos dos militares pertenciam tanto ao partido conservador quanto ao partido liberal mas eles não opinavam enquanto militares eles opinavam enquanto políticos e essa facção republicana que surge durante ela surge durante a guerra do Paraguai numa dessas trocas de gabinete que o Dom Pedro II fez ele substituiu os liberais pelos conservadores uma facção desses liberais se torna republicana e aí surge esse manifesto que nós falamos aí a questão militar discussões pela imprensa os militares tendo ministros civis isso contrariava muito eles outro ponto também era a evolução dentro da hierarquia militar através de conchavos com forças políticas isso aí também desagradava muito muitos militares e aí foi se formando o temporal foi se formando o temporal e a questão religiosa quando o Dom Pedro II também claro que essa parece uma questão um pouco menor embora seja importante qual era a situação da igreja no Brasil o Brasil herdou de Portugal um sistema que se chamava padroado lá na época das grandes navegações o Papa concedeu ao rei português todas as terras que ele descobrisse de organizar a igreja ou seja o Vaticano disse assim olha se vocês encontrarem terra vocês podem organizar a igreja conforme as questões de vocês então o Brasil herdou isso de Portugal o catolicismo era a religião oficial do Império Brasileiro não existia separação entre igreja e Estado isso ocorre depois com a República e o Dom Pedro II nomeava bispos nomeava ele se envolvia nessa questão e os padres também se metiam muito em política então ele acabou nomeando uma facção a chamada facção da igreja ultramontana que era de padres envolvidos mais com questões religiosas e menos com política só que o que acontece eles eram muito mais intolerantes em relação a liberalismo religioso por exemplo não toleravam os maçons e o governo brasileiro tinha muitos maçons inclusive ministros e eles começam a excomungar esses ministros esses políticos importantes e aí o Império como tinha o poder inclusive sobre a igreja acaba condenando e prendendo alguns bispos e essa questão vai parar no Vaticano então aí Dom Pedro II perde também o apoio e o excomungar na época tu perde direitos políticos porque só poderia participar da política se fosse católico sim excomungar era algo muito grande exato não é excomungar que nem é hoje não, não é porque existia uma igreja e Estado estavam entrelaçadas nessa época embora o Estado fosse mais forte que a igreja tanto é que os padres acabaram sendo os bispos acabaram sendo presos mas essa foi mais um elemento de desgaste outra questão que muitas vezes não é muito falada porque se foca muito no exército nos políticos os políticos pela questão da centralização o exército pela questão da corporação mesmo e a igreja por essa questão religiosa que nós falamos mas a imprensa também todo esse tumulto chegou à imprensa também da época a imprensa tinha liberdade total se vocês forem pegar os jornais da época a imprensa debochava de Dom Pedro II assim violentamente chamava ele inclusive de Pedro Banana ele era mostrado é, é ele era mostrado mostrado nas regiões nas reuniões do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro dormindo porque ele de fato ele já estava com idade ele estava doente ele já tinha quase 65 anos ele estava envelhecido após a Guerra do Paraguai ele envelheceu demais durante o período da Guerra do Paraguai então ele era mostrado sempre como alguém alguém alheio ao exercício do poder ele começou a viajar muito nessa última década ele passou seis meses fora oito meses fora tanto que quando ocorre a abolição da escravatura ele não está no Brasil quem é que assina a abolição da escravatura? É a princesa Isabel certo? Surgiu também uma outra questão que não é muito falada é a ideia original dos republicanos desses manifestos republicanos não era um golpe militar que fosse liquidar com a monarquia era uma mudança constitucional chamar uma assembleia constituinte mudar o regime de monarquia para a república e eles cogitavam inclusive deixar o Dom Pedro II falecer a ideia não era apiar ele do poder da forma como foi feita existia um medo de um terceiro reinado que seria da princesa Isabel com o conde Deux que era o francês que era o marido dela e se dizia que ela era muito beata e pouco afeita aos assuntos da política então é toda uma questão que vai se formando e culmina nesse golpe militar e por que os militares avançaram? essa aqui é uma questão é uma questão importante por que os militares avançam e acaba sendo proclamada a república? porque para a resolução daquela questão militar que o Júlio falou essas discussões na imprensa de militares com políticos com ministros o Visconde de Ouro Preto que era quem ocupava o cargo de mais ou menos seria o primeiro ministro hoje ele cogitou retirar poder do governo não era eleito ele não era eleito ele era escolhido aí que tal o poder moderador existiam eleições mas o poder moderador podia embaralhar as cartas de novo conforme parecesse necessário o Visconde de Ouro Preto ele acaba começa a surgir boates de que ele vai desmobilizar o exército vai passar os membros para essa guarda nacional que já existia com a abolição da escravidão surgiu uma vejam só o império foi escravista durante praticamente todo todo o tempo e com a abolição surge em defesa da monarquia uma guarda negra formada por escravos libertos então começa a surgir começa a surgir a ideia de que essa guarda negra vai lutar contra o exército porque o exército é visto como republicano que leva o Deodoro ele dá o golpe de 15 de novembro para depor o Visconde de Ouro Preto não é para ele terminar com a monarquia só que ele ele acaba sendo informado de quem vai entrar no lugar do Visconde de Ouro Preto é o Gaspar da Silveira Martins que é o inimigo dele vinha daqui do Rio Grande do Sul e aí ele queda com a coisa essa história é muito boa você tem um Vivertá no Show Notes o vídeo do Peninha falando sobre como o Gaspar Martins na verdade ele via transado com uma mulher que o Deodoro gostava há 10 anos atrás no Rio Grande do Sul que o Deodoro eles eram inimigos exatamente o Deodoro estava no exército na parte do Rio Grande do Sul 10 anos antes então foi por isso que caiu a república eu sabia se não é um exagero mas que é interessante pensar certas motivações humanas sempre há e daí assim tem boatos que dizem que isso aí foi um boato implantado pelo Benjamin Constant no ouvido do Deodoro da Fonseca só para fazer o Deodoro da Fonseca aquartelar porque ele não queria aquartelar exato ele não queria estava em casa estava de boas junto inclusive surgiu um boato exatamente também surgiu um boato de que existia uma ordem de prisão contra o Benjamin Constant e contra o Deodoro da Fonseca e que justo quando ele estava indo em direção ao Campo de Santana se não me engano no Rio de Janeiro alguém gritou viva a república e ele disse cala a boca aí rapaz não tem nada a ver com isso ou seja acabou sendo uma coisa quase de improviso como tudo no Brasil é que nem foi a procuração de dependência também né também mas eu vou botar esse vídeo do PN esse vídeo é muito bom você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4 a CapTable essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação muito mais do que só um investimento investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros para conhecer mais sobre essa baita empresa veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra Cap o Quintino Bocaiúva ele era um jornalista e ele era era golpista o Benjamim Constante eu não sei qual era a formação dele o que ele fazia mas ele era um positivista obcecado também em derrubar o império correto? sim, militar o Benjamim Constante era militar ele seguia essa ideologia positivista ele era professor das escolas militares e ele introduz o pensamento positivista no exército brasileiro na Praia Vermelha como é que é? exato onde eram formados os oficiais do exército brasileiro exatamente ele que introduz o positivismo que é uma ideologia típica do século XIX trata de organizar a sociedade conforme postulados científicos o principal seria a sociologia e essas ideias positivistas vocês sabem que a bandeira brasileira leva um lema positivista é a ordem a ordem por base e o progresso por fim e tem um amor pelo meio como? tem um amor ordem, progresso e amor não ah, na época tu disse? não, a frase inicial a frase a ordem, progresso e amor não? não? não está falando o Tiago deixa isso eu vou botar na show notes qualquer coisa mas pode deixar mas o ordem e progresso deu super certo deu pra só botar a bandeira é, na verdade eles trocam porque a bandeira a bandeira do império já era verde e amarela o verde da casa de Bragança e o amarelo da casa dos Habsburgo que era da imperatriz Leopoldina tem esse rapaz aí que é muito importante nesse fato todo que é o Benjamin Constant ele pelo jeito é a origem de quase tudo que aconteceu ele é assim ou a origem não mas ele é uma fagulha ele é um cerne de tudo isso que aconteceu ele estava ali no meio dos oficiais ele era professor dos oficiais ele botou essa coisinha na cabeça de todo mundo estava todo mundo já acreditando que isso aí era uma verdade e o imperador ele coitado velho já doente doente ele não estava percebendo que tudo isso estava acontecendo ele não teve uma reação ele não teve tipo o que se fala hoje na política que os esquerdistas fazem ou que qualquer ideologia faz que é tu entrar na mente das pessoas que importam dos formadores de opinião para tu aos pouquinhos botando aquilo dentro da cabeça deles até que aquilo se torne verdade e os que estão perdendo que estão sendo contaminados por aquilo não se dão por conta aparentemente do que isso que está acontecendo foi mais ou menos isso que aconteceu os caras os positivistas entraram se intermearam aonde as coisas eram de fato importantes que era o exército na época e tomaram conta da mente são dois pontos primeiro que o imperador já estava cada vez mais alheio a questão do governo então vocês sabem que tem um ponto interessante que ele diz inclusive que talvez o ideal para o Brasil seja um regime republicano eu gostaria de ser em vez de ser um imperador seria mais interessante ser presidente mas ele não ele não trabalhava no sentido de uma república pelo menos dito por ele porque tinha medo do esfacelamento do país e assim ó dentro desse movimento republicano aí que está uma questão os positivistas eram uma parte existiam os outros que eram ligados a uma questão mais liberal porque os positivistas também eram centralizadores eles acreditavam no governo central forte então assim que é proclamada república começam os confrontos entre os civis que eram em sua maioria liberais e ligados a uma ideia de federação e os positivistas que acreditavam numa ditadura republicana e a revolução federalista que acontece aqui no Rio Grande do Sul ela tem origem justamente nesses dois polos de poder de força republicana não existia uma unidade ideológica no movimento republicano entende? entendi isso quando eu estudei o federalismo a revolução federalista pelo que eu vi ela foi muito importante na história do Brasil e a gente não entende muito bem o que ela foi de fato importante e tem essa figura do Gaspar Silveira Martins que foi o cara que era odiado pelo Deodoro da Fonseca que pelo jeito é um cara extremamente com um pensamento muito próximo pró-liberdade do que se diria hoje era um cara que queria que os estados fossem menos dependentes do centro ele estava brigando por isso e quando tudo isso se esfacela quando acontece o 15 de novembro se concentra esse poder como é que ocorre essas brigas para puxar o poder de volta porque a revolução federalista foi uma das coisas mas só aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu em outros pontos essas revoltas anti-centralização a revolta importante em relação ao centro em relação a capital do país que era o Rio de Janeiro na época é a revolta da armada é uma revolta da marinha que ela é praticamente concomitante porque o que acontece a marinha tinha uma formação mais aristocrática e a marinha acabou canalizando o descontentamento dessas elites elites locais contra essa hegemonia do exército e houve um confrontamento tanto do Deodoro como do Floriano em relação aos parlamentares também porque tem uma assembleia constituinte em 1890 e sai uma nova constituição com limitação dos poderes do presidente mas só que o presidente não quer ter limitação dos poderes para impor uma ditadura republicana então tem fechamento de congresso tem perseguição a opositores aí o Deodoro da Fonseca cai por uma conspiração dentro do próprio no seio militar sobre o Floriano Peixoto e o Floriano Peixoto faz exatamente a mesma coisa também é uma figura autoritária chamada Marechal de Ferro e aí se levantam essas revoltas tanto a revolta da armada que é uma revolta da marinha e a revolução federalista no Rio Grande do Sul que é em nível local mas acaba subindo chega a Santa Catarina enfim e vejam que depois que esse foco de rebelião é debelado na capital do país muitos desses militares da marinha acabam também se envolvendo na confusão aqui no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul teve muitos players envolvidos aí no meio foi talvez a influência central veio através desses players aqui que foram o lugar onde o positivismo foi mais forte no Brasil foi no Rio Grande do Sul tanto é que em Porto Alegre se eu não me engano até hoje tem um templo positivista exatamente abandonado ali na Avenida João Pessoa e o Rio Grande do Sul foi governado praticamente por três décadas pelos positivistas começa lá com Júlio de Castilhos e depois vem Borges de Medeiros Borges de Medeiros governa 25 anos o Rio Grande do Sul durante a República Velha e eram os inimigos do Gaspar Silveira Martins Exato do Assis Brasil Assis Brasil Exato outro positivista relevante também é nome de rua em Porto Alegre Demetrio Ribeiro Bom tem uma coisa que dá pra se dizer com certeza não sei se concorda positiva em relação ao imperador que ao ser retirado do poder ele não esboça e ele vai contra qualquer ideia de uma revolta de lutar contra militarmente de iniciar um conflito armado isso é verdade isso ele sequer ele sequer cogita porque muitas questões podem ser ditas em relação ao Império Brasileiro a principal sem dúvida que é a grande mancha do Império é a escravidão porque assim o imperador ele percebia que aquilo era errado que existia uma situação de iniquidade ali mas ele era muito brando em relação as coisas aconteciam muito vagarosamente então ele não era um abolicionista ele estava no campo dos emancipacionistas se vocês forem ver abolido o tráfico 1850 lei do ventre livre 1871 21 anos depois depois lei dos sexagenários 1885 as coisas iam andando muito devagar o Dom Pedro II tem essa mancha de permitir praticamente durante todo o reinado dele a questão da escravidão mas quando ele é apeado do poder ele não cogita instaurar digamos seria uma guerra civil dentro do Brasil e ele nem teria não teria apoio também Paulo porque todas as elites militar eclesiástica política financeira já tinham abandonado ele e ocorre ele também uma questão que ele ele chega a cogitar que aquilo ali fosse só um não isso aí é uma é uma besteira em seguida nós vamos acabar retornando ele não leva muito a sério mas claro ele já estava muito doente e ele morre dois anos depois impressionante daí os caras tomam o poder instauram no ano seguinte a nova constituição nessa constituição diz que o povo seria consultado qual era o regime que eles queriam se era monarquia ou o que que era você sabe quanto tempo levou para ver esse plebiscito isso aí que eu queria falar vai lá mais de 100 anos o plebiscito foi feito em 1993 estávamos vivos não e o pior de tudo daí a princesa Isabel reclama na justiça que o palácio era dela e a sentença final foi dada esse ano em 2020 sério sim parece extemporâneo um pouco extemporâneo e ela ganhou ela perdeu 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 o palácio não é da família dela isso é isso é isso é mesmo vejam como essa questão da abolição da escravidão ela também tem peso porque é claro é um momento em que os proprietários de terra abandonam finalmente a monarquia já não existia mais porque apoiar mas naquele momento são libertados aproximadamente 700 mil escravos uma população de 15 milhões de pessoas então já não o contingente de escravo já não era tão grande como havia sido anos antes e daí para se fazer uma república os caras entendiam que algumas coisas tinham que ser alteradas principalmente os símbolos da pátria os heróis essas coisas tudo porque eu aprendi na escola que o verde é das matas o amarelo é das riquezas e o azul é do céu não tem nada a ver com isso verde é pra cansa amarelo é rabsburgo e no meio teria o brasão isso antes era o brasão imperial e depois o círculo azul com as estrelas dos estados e o ordem e progresso que é o lema positivista buscaram heróis antigos reconstruíram um deles é o Tiradentes um deles é o Tiradentes o Tiradentes se transforma em herói nacional porque claro durante o período o final da colônia e o período do império Tiradentes era muito mal visto era um sujeito visto como um subversivo e aí a partir de 1889 com a instalação da república que ele é considerado um precursor do republicanismo no Brasil de fato era mas claro que esses endeusamentos que são feitos apenas pra criar mártires enfim acaba acontecendo uma mitificação das figuras isso faz parte da história isso faz parte exato o símbolo servem pra mobilização servem pra o hino eles mantiveram o hino é de não mantiveram e trocaram a letra ah é? ah essa eu não sabia sério? sim é doideira eu vou botar hoje depois você me manda pra botar na show notes desse processo do palácio eu vou colocar Ricardo vamos fazer a primeira pergunta de patrão que vai ser justamente sobre essa instituição tão atavicamente ligada ao governo brasileiro historicamente associada tentativas de golpes e tal que é o exército que tu já falou várias vezes aí ao longo do episódio né a pergunta então do nosso patrão Matheus é justamente sobre o quanto o exército nacional deixou de consequência quão importante então foi para a formação do próprio exército essa ideia de eles darem o golpe e eles tomarem a frente nesse processo de mudança de governo e o quanto será que isso não está atavicamente ligado ao que aconteceu com o exército depois com vários outros envolvimentos sim são duas questões é mais importante na formação do exército do que a proclamação da república é a guerra do Paraguai a guerra do Paraguai é o divisor de águas e o que acaba acontecendo é que os militares encarnam digamos assim uma posição salvacionista isso até hoje até hoje é só observar certos discursos e a realidade brasileira existe uma certa oposição entre os civis os civis são vistos pelos militares como inerentemente corruptos e os militares como figuras impolutas e dignas e honestas e essa foi uma constante na história brasileira desde a proclamação da república tem o tenentismo dos anos 20 que é um movimento semelhante o golpe militar de 64 e por aí vai e eles meio que substituem o papel do poder moderador eles entram no lugar desse imaginário que existia na população brasileira de ter esse esse ente que é acima de tudo porque é sempre isso que acontece no Brasil sempre se estoura uma constituição chamando o exército para fazer a nova a impressão que dá é que os militares brasileiros se colocam na posição de tuteladores do povo brasileiro então quando percebem que algo está errado e sempre algo funciona errado no Brasil porque infelizmente porque daí depois cinco horas depois as coisas funcionam desse jeito no nosso país que a gente está acostumado a ver e os militares acabam chamando para si essa responsabilidade de tutelar de ter uma solução para os momentos de crise mas eles não deixam de ser não os militares brasileiros necessariamente mas os militares vão ser sempre o fiel da balança porque eles são os que estão com as armas então se chegar num ponto que ficou tão pronto para uma guerra civil o lado que os militares apoiar é o lado vitorioso a constituição é respeitada se eles quiserem exatamente e é isso assim porque cara sou libertário e tudo mais defendo a liberdade e acredito que o Estado não tem massa não tem massa mas eu gosto do golpe militar agora eu gosto de liberdade eu gosto de liberdade mas o Ricardo é panfarrão não tem massa nenhum eu acredito que o Estado é coerção absoluta e o Exército é a força principal dessa coerção o Dom Pedro II sendo que ele era a força principal do Estado na verdade ele só não foi alguém que deixou de ter a coerção ele só não deixou de ter o Exército no final das contas porque ao meu ver monarquia nada mais é o monarca é o cara que é o líder de um exército é o chefe de um exército aquele corpo de pessoas que estão cheio de arma na mão acreditam em ti como um chefe na verdade não foi isso que aconteceu e assim eu estou tentando simplificar não tem como simplificar mas eu vejo assim monarquias os exércitos reconhecem aquele cara como sendo o chefe deles não foi isso que aconteceu no Brasil? como eu te disse o próprio Deodoro da Fonseca que é quem comanda ele era um amigo do Dom Pedro II e ele respeitava muito ele não teve nem coragem de comunicar pessoalmente com o Dom Pedro II no final da monarquia ocorre que para o mecatombe desse tipo o final de uma monarquia e advento de uma república conspiram muitos fatores nós falamos sobre eles aqui isso é apenas a questão militar a falta de prestígio do exército dentro da monarquia é apenas um as forças econômicas também já não apoiavam mais que eram os proprietários de terra então acaba convergindo o 15 de novembro o Deodoro na rua é apenas uma faísca ali num combustível que já está pronto para explodir e o negócio foi muito fácil foi só pegar os cavalos e ir até a praça praticamente não houve não houve resistência alguma coisa no Maranhão aconteceu mas nada nada digno de relevante então depois de ouvir até agora esse episódio enfim antes eu achava que aquela ideia que tu tinha contado dos comunistas lá do Prestes no outro episódio da Olga sobre a tomada enfim do poder do Brasil eu tinha pensado não é que ideia de Jerico não é nunca que vão conseguir ganhar o poder dessa maneira mas olha a história do Brasil é isso tipo quantas vezes foi tomado o poder com meia dúzia de cara que foi lá foi o Getúlio Vargas atou o cavalinho dele lá no obelisco tomou o poder foi o exército que estava lá tomou o poder não é tão difícil pelo visto guerra civil pelo menos isso o Brasil conseguiu evitar é geralmente os derrotados acabaram aceitando a derrota em todos esses movimentos e não e não aconteceu um revide mas não não faltaram oportunidades na história do Brasil para que acontecesse uma conflagração mais sangrenta digo no período republicano o próprio é a revolução federalista foi bem sangrenta morreu muita gente muita degola uma das características da revolução federalista são as degolas a federalista sua aparência federalista é a mesma quando é que é a federalista a revolução federalista é após a proclamação da república o combate aqui no Rio Grande do Sul entre os positivistas e os federalistas positivistas que apoiavam a ditadura republicana e os federalistas que queriam uma descentralização do poder na minha opinião é essa guerra que mudou tudo no Brasil eu sou um cara que simplifica tudo essa guerra que mudou tudo se os federalistas tivessem ganho as coisas seriam bem diferentes os positivistas seriam arruinados e tudo mais mas não deu as ideias de federalismo morreram ali foram degoladas surgiu um rapazinho no meio dessa situação toda que era um rapazinho na época chamado Getúlio Vargas que estava do lado do vencedor e aquelas ideias de centralização dele surgiram ali quando ele era um rapazinho ele vem exatamente ele vem desse grupo do Borges de Medeiros exato muito triste e daí Getúlio Vargas vai pra Brizola daí de Brizola vai pra Lula e estamos aqui nós aqui é quatro gerações e estamos aqui mas isso é um parênteses pitoresco só pra ilustrar pras pessoas que não sabem a revolta da degola é essa na minha família eu tinha um tetravô não sei quantos avós atrás que ele estava na fila pra que tirem as crianças da sala aí rapidamente mas tipo ele estava na fila após a batalha estava na fila do morro na ponta do morro tinha o cara que degolava as pessoas e o corpo caía pra frente morro abaixo e eu próximo da fila e estava esse meu antepassado estava na fila para ser degolado quando finalmente chegou o cara com o cavalo com a bandeira branca dizendo que ele tinha havido anistia mas já tinha se degolado um monte de gente eu não estaria aqui por uma questão de algumas pessoas e era isso os caras fizeram quantas degolas na época era uma loucura a situação da degola era porque os caras eram extremamente pobres não podiam gastar munição pra executar prisioneiro e eles não tinham dinheiro pra manter os prisioneiros então tu tinha que fazer alguma coisa com os prisioneiros daí tu degolava e estavam acostumados também a lida do campo de degolar animais e castravam os caras tinha muita prática tinha muita prática com as faquinhas e voltando então pra questão do positivismo o Benjamin Constant é o grande personagem talvez do positivismo na proclamação da república o quanto tu acha Ricardo que o positivismo influenciou essa é a segunda pergunta do patrão do Felipe Castro o quanto o positivismo influenciou então nessa nossa primeira constituição republicana e depois nas nossas conseguintes obviamente o problema nem era nem era a constituição porque a constituição ela teve uma tendência liberal o problema foi de fato a figura do presidente do Deodoro da Fonseca do Floriano Peixoto que não aceitaram a limitação constitucional ao poder dele e fecham o congresso o problema não estava na constituição a constituição terminou com o senado vitalício vigia do império terminou com o poder moderador agora quem estava no poder não aceitou essa limitação constitucional digamos assim por isso que nós tivemos um caudilismo tardio que não aconteceu lá na independência do Brasil aconteceu durante a proclamação da república muito doido Ricardo a gente falou bastante de positivismo aqui né como é que tu define o positivismo o que é essa ideia tu falou que é uma ideia que é bem do século XIX mas explicando assim o que é isso o positivismo é uma é uma o ideário surgido no pensamento do Auguste Conte ou Auguste Conte que era um francês do século XIX ela pregava o etapismo o etapismo pode ser visto também em outras ideologias que a humanidade precisa passar por essa etapa depois uma outra etapa e uma uma etapa seguinte no caso do positivismo nós temos três etapas uma etapa teológica uma etapa metafísica e etapa científica que seria essa na verdade é uma ideologia de progresso o que que aconteceu de mais importante durante o século XIX é a revolução industrial então surge acompanhando aquele crescimento todo da indústria da química o caminho para implementar um regime baseado nessas ideias positivistas tendo a sociologia como base seria uma ditadura republicana ocorre que essa ditadura republicana ela via democracia direitos individuais liberdade como questões menores o que importava era um um comando que levasse a sociedade que levasse a humanidade ao progresso tanto é que o positivismo se denominava religião da humanidade que bárbaro mas isso está vigente então porque o YouTube descreveu um negócio que eu estou vendo acontecer aí na TV liga a Globo ali está dando isso descreveu o grande reset exato que bárbaridade cara as ideias velhas aquelas sobre as quais eu já falei para vocês as ideias velhas com novas roupagens são clássicos no Brasil por isso que você ouvinte tem que espalhar o episódio do Ricardo se você não quer ser resetado pelo Fórum Econômico Mundial espalhe esse episódio temos que alertar as pessoas senão vai ser eternamente súdito do Átila tem que ouvir o Átila é cientista bom tiveram representações nas artes na cultura que é uma coisa que está sempre associada a mudanças culturais e logo políticas comenta para nós quais foram as obras que impactaram esse período essa é uma questão interessante porque muitas vezes se obtém uma compreensão melhor de um período num romance na literatura por exemplo do que num livro de história e dois livros muito importantes trataram desse momento de transição da monarquia para a república um deles é o Exaú e Jacó do Machado de Assis e o outro é Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto no livro do Machado de Assis tem dois gêmeos que um deles é republicano e o outro é monarquista eles passam o livro todo se digladiando sobre as ideias um do outro e finalmente chega a república e acabam os dois virando políticos e tem uma cena nesse livro que é muito interessante existe uma confeitaria que a confeitaria se chamava confeitaria do império era um sujeito chamado Custódio e o Custódio mandou pintar a plaquinha a plaquinha já estava meio apagada e nesse tempo que ele mandou pintar a plaquinha foi proclamada a república e ele entra em contato com o pintor e diz assim ah não e agora vai colocar a confeitaria do império o que eu vou fazer aí ele vai conversar com outro personagem querendo se aconselhar o que ele faz ele mantém a confeitaria do império ele muda aí ele pensa não vamos colocar então confeitaria da república aí ele pensa assim não mas se daqui a três meses volta a monarquia o que nós fazemos não então coloca confeitaria do governo não mas aí é arriscado porque todo governo tem oposição então coloca a confeitaria do custódio então coloca a confeitaria do custódio não tem problema o outro que é o triste fim do Policarpo Quaresma do Lima Barreto o Policarpo Quaresma era um entusiasta dessa república que estava surgindo digamos um fã do Floriano Peixoto e ele acaba conhecendo o Floriano Peixoto ele era um nacionalista exacerbado tudo que era do Brasil era ótimo ele queria colocar trocar o português pelo Tupi os instrumentos nacionais eram mais eram os melhores instrumentos os músicos enfim e ele acaba sendo engolido nesse contexto da revolta da armada da revolução nesses combates contra essa centralização republicana do Floriano Peixoto ele acaba sofrendo também sendo sendo preso e esse é o triste fim dele porque ele se decepciona o Marechal de Ferro ele acaba conhecendo o Floriano o Floriano não queria nem saber das ideias dele para o Brasil ele entrega uma carta com as ideias dele para o Brasil para solucionar os problemas do Brasil o Floriano Peixoto está cansado preocupado contra as questões militares e tal e não daria bola para ele então são duas obras importantes e guardem isso às vezes a literatura fornece um panorama melhor de uma época do que o próprio livro de história é o episódio 88 que a gente cita que a gente conversa sobre isso no fim sobre o da Olga que não é sobre a história da Olga em si mas sobre o momento que o filme da Olga foi lançado que explicava a passagem do Brasil da época do lançamento do filme muito sobre o Brasil muitos paralelos que a gente pode traçar o episódio do Ivanildo III ele fala até a gente botou esse card no nosso Instagram como as ideias de uma época são as ideias que vão gerar as futuras consequências políticas o que está sendo plantado então tu vê que esse positivismo essa centralização tudo ela começou ela já vinha na verdade no império mas a partir da república ela planta os próximos a república café com leite exatamente sobre essas fundações que é a república café com leite depois a centralização do próprio Vargas não acha Ricardo? não o que acontece na verdade e aí é que está a questão de um projeto nacional que eu tenho até medo de quando alguém diz que tem um projeto nacional mas o Brasil ele acaba acaba sofrendo essas idas divinas então assim ó existia uma centralização na monarquia aí se consegue com a república teoricamente ocorreria a descentralização não ocorre porque os dois primeiros presidentes militares são autoritários e querem manter o poder sobre o país todo aí vem a república do café com leite que é descentralizado inclusive se vocês forem ver uma questão importante que acontece é que o imposto de exportação e o Brasil era um país exportador agroexportador não vai mais para o centro ele vai para os estados essa é uma questão importante mas a partir de 30 volta a centralização de novo aí 46 enfim o Brasil vai nesse oscila vai e volta mas existe um predomínio do centro que é no caso Brasília não tem dúvida sobre isso o Brasil vai nesse vai e volta mas tem mais volta do que vai né então tá cara assim eu acho que deu para entender quem quer entender um pouco sobre esse feriado nós vamos lançar esse episódio um pouquinho antes desse feriado que ninguém sabe o que é só quer ir para a praia só quer fazer alguma coisa quem é daqui de Brasília não vai para a praia mas o pessoal só quer aproveitar e pouco se importa com o que está acontecendo e é isso aí né programação da república esse golpe eu ia vir hoje com a minha camiseta da seleção brasileira porque eu só estou vendo com camisetas alusivas aos episódios eu ia vir com a minha camiseta da seleção brasileira hoje porque é camiseta de golpista né então eu ia vir fantasiado de golpista mas então tá e eu ia comentar na show notes vão estar esses livros inclusive o de Machado de Assis e o Lima Barreto vão estar na show notes tem mais algum livro que tu quer recomendar Ricardo pessoal uma obra de referência sobre essa transição da monarquia para a república é Os Bestializados do José Murilo de Carvalho e por que bestializados ele toma uma uma expressão que foi dita por uma pessoa que acompanhou na época um jornalista que disse que o povo assistiu a proclamação da república bestializada não entendeu o que estava acontecendo não tem nada a ver com isso o que está acontecendo o que está acontecendo o desfile militar o que é isso não caiu o imperador está mudando está mudando o cara que me rouba só isso exatamente e deixaria também para quem quiser conhecer um pouco mais todas essas questões bem esmiuçadas os problemas da monarquia brasileira essa biografia que é do mesmo José Murilo de Carvalho que se chama Dom Pedro II aqui está tudo bem esmiuçado bem explicado e conta conta inclusive os últimos dias dele já na Europa e a morte muito bem vão estar na show notes esses livros e mais várias outras referências vídeos e tal e artigos sobre a queda do império Ricardo muitíssimo obrigado foi excelente como sempre e até o próximo pessoal valeu até a próxima valeu até o próximo abraço é isso aí né programação da república esse golpe eu ia vir hoje com a minha camiseta da seleção brasileira porque eu só estou vendo com camisetas alusivas aos episódios eu ia vir com a minha camiseta da seleção brasileira hoje porque é camiseta de golpista então eu ia vir fantasiado de golpista camiseta desenhada por um pelotense tu sabe disso né camiseta da seleção brasileira um pelotense claro Aldir Schle Aldir Schle é o desenhista da camisa da seleção brasileira ganhou um concurso em 60 anos 60 se eu não me engano até 58 é um pelotense Aldir Schle é o criador da camiseta amarela aos 70 e poucos por cento da nossa audiência que não são gaúchos vocês entendem como é que é a situação do gaúcho qualquer coisa que tu fala tu vai dizer isso é coisa do gaúcho o Fux falou o Fux falou no momento do episódio mas como tem gaúcho importante na história pro mal pro mal até pra isso gaúcho puxa pra isso tem pra isso tem de sobra interessante essa história a gente tem de sobra